A emoção, o artista retrata isso. E a água, ele significa também que um paralanal vai embora, segue o curto. É, exatamente, né? Mas é claro que os filhos, a mãe tem os filhos, é pro mundo, né? Só que quando eles vão, a gente sente saudade, não importa qual eles vão, mas a gente sente saudade. Aí, depois, isso também que eu quero dizer é o seguinte, que depressão é uma coisa que todos nós estamos, né, propulsos a isso, né? E aí, graças a Deus, venci aquele momento, né? E aí eu fiz esse aqui que chama meu jardim, né? Que aí é um momento todo alegre, todo feliz, que a depressão, ela pode, tá? A gente superar ela. Pode ser através da arte, né? Da música, né? Do estudo, de várias coisas, né? Faz parte também, tá? E aí, vocês querem perguntar mais alguma coisa? Eu tô satisfeito com a resposta. E o que vocês estão achando da exposição? Não só da minha obra, mas de todos os artistas que estão aí, né? Representando o Neste Fibra, né? E aí, então, né, estamos aí, né? Jovens, amens neves. E aí? Falou alguma coisa? Falou assim, ah, nada a ver. Não, nada a ver. Também não tem a ver. Mas é isso aí. Então, isso aí mostra a alegria que, às vezes, numa situação difícil, a gente pode superar. A gente só tem que querer. Certo? Obrigada. Obrigada. Vamos lá, Rô. Vamos te dar foto. Dê uma câmera aqui pra gente dar. Aí eu vou ficar mais alegre ainda. Aí você veja bem. A história de um filho. E aí, olha quantos, né? Filhos de alguém, né? Muito bacana. Vamos lá, então. Agora vamos tentar a câmera daqui, né? Vamos lá. É, pode ficar desse lado que é mais fácil. Fica bem. Isso, pronto. Você parece um menino de cinema. Eu já vi um filme. Eu já vi um filme. Eu já vi um filme. Né, gente? Então, gente, a gente vai falar sobre isso também. Não, vamos ver aí. Não, vamos ver aí. Não, vamos ver aí. Não, não. Não, vamos ver aí. Não, vamos ver aí. Não, vamos ver aí.